Não, não, é só o Frederico que é chato. É só o Frederico. O Maurício prometeu que vai dar cachorro quente depois do jogo aqui, então tá liberado. Já tá na... Lembra o Francis, cara? É, lembro... Depois de duas horas de trabalho, o Fred descobriu que seu microfone tá desligado, Cláudio. Tudo que você falou... Graças a Deus, então. Tudo que você falou não foi contabilizado. As coisas que eu falo é uma bobagem mesmo, então o microfone desligado, ligado, vale a mesma coisa. Mas também o Fred... Tira o zagueirão, moleque, Cláudio, que tem... 35 anos de idade do time do Minas Boca. Agora o camisa 4 do Minas Boca tem que ser banido. Sério mesmo. Já pode ir pro profissional e se não der certo pode jogar bocha. Olha o tamanzão do garoto, rapaz. Nem o meião serve pra ele. O meião vira meia nele, Lindomar. Em um caso desse aí você falava assim... É? É, eu faço isso? Olha a ofensa, tá? Só parar com isso aqui. Lindomar, fazendo uma observação ali, o bandeirinha lá do Itamarcona Sáquio do Minas Boca, ele deve ter uns 7 anos. Dá uma olhada lá pra você ver. Não tô conseguindo enxergar. Será que é por causa do tamanho? Eu acho que é. Misericórdia. Pode ser. Mandar um abraço. Se o Mauricinho do Sanduíche estivesse narrando um escanteio desse agora, como ele narraria? Lá vai o Ramos. Como é que chama? Ramos. É do Coimbra ou do time do Minas Boca? Laranja é quem? Laranja é o time do Coimbra, Mauricinho. Agora. A área... Opa! É pênalti, juizão! É pênalti, juiz! Foi pra fora, juiz! Isso, juiz. E o juiz não deu para a Klaus Roger. É no mínimo vermelho aquilo ali, ó. Acertou o joelho do jogador, foi pro hospital, misericórdia. Agora, Lindomar. Oi. E o bandeirinho do outro lado lá é pequenininho, o do lado de cá parece o Clebão. Olha os bandeirinhos aqui, cara. O piolho na cabeça dele passa fome, olha pra você mesmo. Ô, Cláudio, você observa cada coisa, cara. Eu acho que é só você que tem essa visão, cara. Nossa senhora. Vou narrar o lateral lá que tá melhor. Lateral para o time do Coimbra. O famoso Toninho, Cláudio. E coloca pra escanteio. É, rapaz. Aí ele Toninho, mas deu um de Tonhão agora. Espanou a bola na tela aqui do Ninhão. Mas acho que o jogo já pode terminar, viu? Já tá bom já, o sol tá quente demais. 1x0 pro Coimbra, 3 pontos pra nós e pronto. Já é líder, o Coimbra que já vai liderando o Sub-20 do Campeonato Primeiro 2021. Já pode ser campeão também, viu? De entrega taça. De entrega taça, já pode terminar. Os outros precisam nem jogar, rapaz. É verdade. Renan, Renan trabalha com o Rio. Agora, poderemos apelidar o Adriano, camisa onde do Coimbra, de Mini Cortez? Ah, com certeza. Ele sai daqui hoje. Mini Cortez ou aquele outro que jogou no Coimbra esse ano, né? Francis. Mini Francis, Mini Francis. Mas Cortez é melhor, né? Cortez já foi seleção. Tem tudo isso, né? E o Frederico hoje, Cláudio, tá numa alegria danada. E aí, Cláudio Roger... Pois é, o Vitor Freitas fez um lançamento pro Gasparzinho, que não estava atento e deixou a bola sair, Lindomar. O Zé Tagueiro do Minas Boca é tão alto que o meião nele vira meia soquete, Lindomar. De tão alto. Misericórdia. Ô, Cláudio, linda observação sua. João, João com ela. PC tenta sair jogando. Volta com o goleirão lá, o Samuel. Samuel, tira a bola do estádio, Cláudio Roger. Pois é, a bola picou ali. O goleirão foi surpreendido pelo kick da bola. Talvez a bola esteja um pouco redonda ali pro goleiro. Na hora que pegou na orelha e jogou lá fora do estádio, no Hino da Águia. Vamos ter que pegar outra bola para jogar de novo aqui, Lindomar. Pois é, o Adriano fez um salseiro ali, o melhor jogador desse campeonato mineiro até agora, juntamente com os outros dez jogadores do Coimbra, viu, Lindomar. Já pode entregar a taça. Muito bom esse time do Coimbra. E entre ele é que não tinha ninguém. Chegou pro goleiro Samuel, Cláudio. Pois é, eu tô reparando aqui, esse zagueiro do Minas Boca é tão alto que o meião nele vira meia soquete, Lindomar. De tão alto. Misericórdia. Ô, Cláudio, linda observação sua. João, João com ela. Atenção, João. Já levantou, João. Tenta achar. O time é lateral para o Coimbra, Cláudio. Lindomar, eu tô pensando em outra coisa aqui. Vai narrando aí, meu filho. Beleza, meu filho. Depois você me conta o que você tava pensando aí. Que hora que é o almoço? Hoje o almoço vai ser um pouquinho mais tarde. Duas horas, tá? Ah, entendi. Tá bom? Tá tranquilo? Você consegue? Agora eu fiquei tranquilo. Então tá, beleza. O Tomazel contundido está ao solo. Como diria nosso querido amigo Silvio Luiz. Está lá um corpo estendido no chão, malandro. Arredondo o seu aí que eu ajeito o meu aqui. Gabi, um camisa dois ali, que é o Maranhão. Por que você acha que ele tem esse apelido de Maranhão, Cláudio? Porque o futebol dele vai longe. Muito bem, excelente comentário. Essa aí é excepcional, viu? E vai tentando chegar lá pelo lado esquerdo, time. Não, Catatau. Catatau bateu direto. O que que você fez, Catatau? Pegou mal na bola dessa vez, né? Uma vez ou outra, o Catatau batou dois pombos lá naquela árvore lá em cima. Rapaz, parecia que ele tava jogando futebol americano, né? É o Tautdau. Opa! Olha, uma mini confusão ali. Escreva do jeito que pronuncia o nome dele. Uma mini confusão. Mini confusão porque é abaixo de vinte? Abaixo de vinte, é. Sub-vinte. Mas confusão é igual de grande também, né? Exatamente. Inclusive a gritaria. A reclamação já começa de berço, viu? É, isso faz parte da formação, né? E que ele acerta o L de Lindomar lá, Cláudio Roger? É, rapaz. Se acertasse, poderia chamar o Ibama, que quase mata a coruja. Gostou dessa? Gostou dessa? Cara, até que enfim. Obrigado, obrigado, obrigado. Depois de 93 minutos de jogo, você conseguiu acertar um comentário, bicho. Cara, que que é isso? Fala. Não, você já merece o almoço hoje. Obrigado, obrigado. Você merece o almoço hoje. Essa você pegou onde? No Google, hein? Que que é isso, rapaz? Foi tão bom, tá vendo? Porque o Maurício, o Talisca que vai bater o lateral agora, Cláudio. Vai pra lá. Não, o Talisca deixou com o Maranhão. Maranhão, vai lá. O Rianha bateu. O que que o Ramos fez? Sou eu. Rapaz, a bola é pra cá, né? É fominho o Ramos também, viu, Cláudio? Nem lateral ele deixa o companheiro bater. E já bateu o Ramos.